E aí, pessoal, aqui eu falo o Elívio, galera, e dessa vez eu estou aqui trazendo mais um aviso, uma coisa muito importante pra mim e pra vocês também. Hoje não tem vídeo que eu fiquei um tempo fora aí, eu tive que realizar algumas coisas aí muito importantes aí e tal. Gravi até um vídeo aí com o meu primo aí. Então o Embraer vai estar saindo, eu vou estar fazendo vídeo só sobre isso no futuro aí, quando sair o vídeo eu falo pra vocês. Mas então, galera, hoje eu estou aqui pra falar sobre uma coisa muito foda, velho. Isso aí é uma coisa muito foda mesmo, que agora o canal vai ter live quase todos os dias ou todos os dias, se brincar. Mano, então as lives vão ser lá no Azul, porque agora nós somos um parceiro da Dex, o Santos Dex aí, a equipe do Santos, da Dexterity, Dexterity, eu não sei como é que é o certo de pronunciar. Mas então, uma parceria muito foda e vai ser muito boa para o canal, vamos poder fazer live lá no Azul, lá agora. Então, as lives vão ser tudo agora no Azul, todas as lives serão no Azul, então vai ter live todo dia, velho. Vocês sabem que é isso, live todo dia, live quase todo dia. Se tiver um dia, vai ter, tipo, se não tiver um dia, vai ter três, então tudo bem. Vamos, vai ter as lives que vão ser bem longas, a gente pode até, eu e o Zial também, o Zial também puxou essa parceria. E, então, pensar até em gravar em live, o que vocês acham também de fazer a live, gravar o vídeo na live, entendeu? Então, nós vamos fazer live gravando, vamos fazer live gravando, eu quero fazer uma live gravando algumas perguntas, um Eligio Responde e tals. Então, vai ser muitas coisas, tudo que eu for jogar, eu vou estar fazendo live agora, eu vou estar lá, GTA, principalmente GTA, vai estar lá, vai ter COD, vai ter FIFA, vai ter CSGO, Rainbow, Minecraft. Tudo o que vocês quiserem, tudo o que eu for jogar na minha vida, se eu for jogar um jogo num simulador de peito, eu vou jogar lá. Então, por favor, vão lá, mano, pra não perder nada do canal, me ajudem lá bastante, beleza? Sigam lá, dê um follow lá, bem grandão, dê um follow lá, todo dia live, e hoje vai ter uma live às 22 horas. Então, não percam a live lá, 22 horas, vamos gravar GTA e vamos fazer a primeira live lá no Azubo, beleza, galera? Então, é isso aí, o recado que eu tenho pra vocês, muito obrigado a todos vocês, a segunda parceria fechamos esse mês aí, segunda parceria anunciada aí, tantas coisas pra vir aí também, então fiquem espertos aí no canal, beleza? Então, é isso aí, galera, um beijo, um abraço, valeu, falou, até mais, e até a live de 22 horas lá no Azubo, beleza? Cris, seus contos lá, vamos lá e dá follow. É isso aí, galera, um beijo, um abraço, valeu, falou, até mais, e... Fui!